O Madeo disse para levar um saco para trazer a roupa para levar-lhe as calções dele. O Madeo disse para levar um saco para levar-lhe as calções dele. Não vaza as torres, a terra é na ponte e vamos lá para baixo. Vou fazer uma coisa diferente. Olha, olha. Um gajo atrás de nós. Olha um gajo. Eu não estou doido. Está doido? Está doido? Estou bem, estou pelo menos. Peguei-lo de baixo. Matei Olha o outro Matei mais um Ao outro Vou ouvir o outro e vem ele A descer e cair dali Vazou Mas há o outro por baixo de nós Partilha a armadura Ele está a tentar fugir Oh estou down, estou down Desajuda, rápido Estou a correr, estou a correr Ah já morreste, estou a matar Fogo Estás em cima ao pé da janela Anda cá rapel, mata-se o gajo Rápido, 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 ele serve um título feito Rápido, 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 rápido Mata o gajo, caga para mim Lá em baixo Mata-se? Diz que caí Dá-me vida, espera aí Espera, atira, atira Carrega Não é cá em cima dele, tens de carregar quadrado no ar Mataste ou não? Não Espere aí O gajo fugiu Quando eu estava a andar, o gajo fugiu O gajo fugiu Não vejo nada, meu A sério, eu não consigo ver Ah já vi Partilha as coisas Boa Bora, bora, recorre agora Está recorre, está recorre Está recorre Está bacana ali Já, já ouvi Espera, eu consigo ver melhor daqui Deixe salto para baixo da ponta Deixe salto para baixo da ponta Está ali, está ficando Entrou para o caminhão Está dentro do caminhão, mas espera aí Deixe-me acabar aqui o... O loot Já está Só lutava dentro daquele caminhão ali Vai lá, não sei Estou no porto aqui 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 Estou apanhado a outra Estou at 보�is품 Espera, espera Espira, aguenta não te mostres Bopete Eu consigo ver aqui Tem um hype Eles estão a ouvir? Estão a ouvir? Matei um O amigo está lá O cheiro O amigo está aí à esquerda O amigo está à esquerda e não aparece no arco-bip Aí aparece, aparece Está de frente, está de frente Down, down, down Está lá o outro, está lá o outro Caga Res, 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 vai estar a dar o amigo Mata, mata o gaste, mata o gaste Ah, pô, estou morto, estou morto, tu faz a shop Rápido, pega o dinheiro todo Pega o dinheiro todo, a shop é aqui Aí não tens dinheiro Apenas a bounty, apanas a bounty, rápido Aparece, acho que o próximo vai a ver se o gás morre Fica aí dentro O gás morrer Fica aí dentro Armar, armar, armar Ah, tens de bazar Tens de bazar Baza, 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 baza pela frente Esquerda Os gás não morrem, meu Se o gás morresse tinhas a máscara E olha Olha a tua esquerda Olha, olha Rápido, rápido, fica o dinheiro Dinheiro, dinheiro, dinheiro Vai à loja, vai à loja Vai à loja Vai à loja Vou mandar um rocket Anda às voltas, caraças Consegues ganhar isso só com o carro Tu consegues, aguenta, tamadeu Se eles mandarem tiros Se eles mandarem tiros, mandas o carro para cima do gás Vamos fazer para o gás Olha o rocket Olha o gás, aí à frente Atropela Olha o outro, olha o outro Volta para trás, vai Acelera, acelera, acelera Tu consegues Eu fico da down Eu fico da down Não vou esperar a unidade Caga nisso, continua Olha o gás ficou down também Vai atropela Ah, falhaço Senta outra vez Senta outra vez Olha o gás ali na árvore Olha o gás está down Tumba Vira, está no gás À direita está um gás na árvore Olha isso Atropela, atropela Vai Amadeu Olha o outro, do outro à direita Ih, sai do carro Mete a barreira, mete a barreira Deita-te e mete a barreira Fica aí, esconde-te, meu Deus Conte-te Há quatro, são todas equipas diferentes Deixa-te estar aí escondido Deixa-te estar aí escondido Deixa-te estar aí escondido Não resta, não resta Cuidado 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 Não é, não é Espera, espera Há três Olha o gás Há dois inimigos só Olha o gás à tua esquerda Vou ouvir-lhe a tossir À esquerda, esquerda Amadeu Esquerda Esquerda Traste-te aí Espera aí Vai Amadeu, falta um Falta um Reload nessa man Olha o gás ali, está lá É a tua direita É a tua direita O ganhaste Amadeu Ganhaste Renda carrinho Brutal Amadeu ganhou-me um jogo Fui carregar pelo Amadeu Isto é a mesma coisa que o Eder ganhar o Mundial Ah lá, não arpeu Parece um golo do Eder, meu Só consegui graças a das tuas vezes Foi brutal Tens que pôr este Já, já, eu vou Eu vou para o jogo todo 9x5 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 Brutal Não, 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 não Isto foi magnífico Aquele carrinho Já meti 2 ou 3 down Para o carro Depois matei mais um Depois fui para o resto Cheio do gás e o preço Bem, é um bobo azar Gostei muito Eu também Já é a segunda Já é a segunda Já é a segunda win Uma loucura Esta foi a melhor daquela ontem кто é Cámara Dai meu Cámara Peçam Armados Tu ouviérias Tchau